Boa tarde a todos! É um prazer estar aqui, conjuntamente com a doutora Marília Slander e a Camila Favarão. Esse é o primeiro vídeo de uma videoaula, uma pequena palestra, e é o primeiro de uma série de outros vídeos que o Onco Movimento vai realizar, falando de vários temas relacionados à atividade física e exercício na área oncológica. E hoje é um prazer enorme, é uma honra estar aqui com a doutora Marília para falar um pouquinho para gente sobre esse tema bem interessante relacionado, vamos falar basicamente sobre sarcopenica, aquexia, câncer e outros, alguns outros temas, inclusive falando da COVID e COVID em pacientes oncológicos relacionados ao exercício, que também é uma outra linha de pesquisa da doutora. E eu vou começar apresentando a doutora Marília Slander, que possui graduação em Biologia pela Universidade de São Paulo e também mestrado em Ciências da Fisiologia Geral, também pela Universidade de São Paulo, e doutora em Ciências da Fisiologia Humana pela Universidade também Paulista de São Paulo. Ela é pós-doutoranda em Metabolismo pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em Bioquímica da Nutrição pela Universidade de Pósden, na Alemanha, em Bioquímica do Câncer, Universidade de Barcelona, na Espanha, livre docência em Histologia e Embriologia pela USP e é Red do Grupo de Pesquisa em Metabolismo e Câncer, também professora associada do Departamento de Cirurgia, coordenadora do Laboratório de Investigação da Medicina em Cirurgia Experimental do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É um grande prazer estar aqui com a doutora e acho que a primeira coisa a gente poderia talvez pedir para a doutora falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional, sobre a sua experiência e falar um pouco sobre aonde a senhora está desenvolvendo os seus trabalhos, as suas linhas de pesquisa hoje. Eu acho que seria o começo do nosso bate-papo. Muito obrigada, para mim é também uma honra estar aqui, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, Tânia e Camila. Eu acho o trabalho de vocês realmente encantador e muito necessário, então fico muito feliz de poder ter, ainda que uma pequena participação nisso tudo. A minha formação, ela foi bastante diferente no sentido em que eu não segui uma só linha. Quando eu olho para os problemas, eu gosto de ver o problema de várias formas, por várias facetas. Então por isso eu estudei fisiologia, bioquímica, estava no departamento de morfologia e agora a gente trabalha num lugar que tem mais clínica, a parte de cirurgia na faculdade de medicina. Então, com isso, as coisas ficam muito mais interessantes, porque a gente não vê o problema com um só aspecto, a gente consegue abordar qualquer assunto com uma complexidade um pouquinho maior, ainda que você pode dizer que a profundidade não vai ser a mesma, a gente consegue ver de um ponto de vista mais complexo, mais cheio de possibilidades, mais multidisciplinar. Então é isso que sempre eu busquei na minha carreira, eu acho que, no caso da minha carreira, sempre foi muito divertido também, nós fazemos essa pesquisa há muitos anos, trabalhamos com animais por muito tempo, modelos de câncer em animais, modelos de exercício em animais, então a gente tem esteiras para os ratinhos correrem, piscinas para os ratinhos dadar, escadas com peso para eles fazerem exercícios de força, né? E ao longo de todos esses anos, que são quase 30 anos que eu venho pesquisando câncer em exercício, nós temos observado que efeitos fabulosos da atividade física, tanto na prevenção do câncer, do aparecimento de tumores, como também durante a progressão da doença, então existe uma redução política de progressão e muitas vezes a gente consegue até tratar certos aspectos do câncer, como é a texia, que eu vou falar um pouquinho depois, com atividade física também. Então, é muito interessante porque é uma estratégia de baixo custo, acessível a todos e muito pouco utilizada, né? Porque as pessoas tendem a usar mais esses farmacológicos. Um outro lado que também nos fez buscar essa parte mais clínica e eu, a minha transferência também, nos institutos de cânceres biomédicas, onde se faz uma pesquisa mais básica para a faculdade de medicina, foi que a gente, e isso já não é uma descoberta nossa, isso já é uma coisa conhecida, a gente sabe que o exercício, ele consegue diminuir a inflamação que a pessoa tem e com isso, para qualquer tipo de cirurgia, existe uma melhor recuperação, uma redução no uso do anestésico para aquela cirurgia, então, o que a gente chama de medicina perioperatória, a atividade física é muito importante também para isso, ou seja, é excelente em todos os aspectos. Agora, com o Covid, a gente tem algumas restrições, porque é um vírus que pode estar no ar, é um vírus que afeta muitos pulmões, e depois, mais para o final, eu posso falar um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, hoje em dia nós temos um laboratório no Hospital Universitário, lá no campus da USP, onde a gente faz exercício com os pacientes, são esteiras que nós temos instalados lá, e a gente faz a prisão da composição corporal e também da capacidade máxima de consumo de oxigênio. Nós temos um laboratório no prédio do Instituto de Ciências Biomédicas, com toda a parte de equipamento para experimentos em ciência molecular, e temos agora também um laboratório do LIM, 26, na Faculdade de Medicina, e para fazer essa conexão entre a clínica e a bancada, né? Que é o que a gente chama de medicina translacional. Exatamente. Inclusive, trabalhando com amostras de cadáveres, tanto de pacientes que faleceram por Covid ou por doença ocológica. E a gente fica muito feliz em estar aqui hoje com a doutora, exatamente mostrando que aquilo que a gente vê que é uma tendência de muitos anos, quer dizer, inúmeros estudos, mostrando todas essas inter-relações entre exercício físico e metabolismo do câncer, quer dizer, várias estratégias, mostrando todos os momentos e as etapas onde o exercício pode fazer a diferença, né? Intrínseca e extrinsicamente a esses processos. Mas a gente tem isso no Brasil, quer dizer, a gente tem a doutora com esse laboratório, com vários grupos, assim, pesquisando em animais, né? Em vivo, in vitro, e também na questão das pesquisas clínicas já em humanos, né? São pesquisas clínicas que realmente a gente faz baseada em evidência, e isso é, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente estar divulgando isso também, né? Porque o Brasil está na ponta disso também, né? Exato, e eu tenho vários colegas agora que estudam catexia e veem outros aspectos, né? Também, por exemplo, catexia cardíaca, que não é só, a catexia não está presente só na doença oncológica, mas também em pessoas que têm doença cardiovascular, e a doença reumatóide, doenças renais crônicas, né? Isso é muito interessante. E o poder, né, do exercício em mitigar, em reduzir os efeitos dessas doenças, é tão intenso, tão confuso, que lá no laboratório nós fazemos questão que todas as pessoas que estejam envolvidas, então todos os nossos alunos, são mais de 20, e técnicos, façam o exercício, porque é muito patente a diferença que o exercício faz na saúde, tanto de quem não tem nada, como de quem tem alguma doença crônica. Os ganhos são enormes, né? Então, eu mesma faço, por exemplo, o karatê e corro. E assim vai, tem gente que corre, tem gente que nada, todo mundo faz alguma coisa. Perfeito. Vamos começar falando, então, sobre a catexia relacionada ao câncer, para as pessoas poderem entender, e a gente pode até, após a definição da catexia, também já aproveitar e fazer a diferenciação da catexia para sarcopenia. Vamos definir a catexia, então, inicialmente. O que existe de muito inquietante em oncologia é que a catexia, que é uma perda de peso exacerbada, involuntária e bastante rápida, ela vai acometer alguns dos pacientes, uma porção dos pacientes de câncer, mas não todos. Então, daí surgem várias dúvidas, né? Primeiro, existem alguns tumores que causam mais catexia, que estão mais envolvidos com essa perda de peso, e a redução do apetite, e todos os outros efeitos da catexia. Sim, existem. Então, por exemplo, tumores de mama estão associados a uma menor incidência de catexia, enquanto os tumores de pâncreas e tumores de pulmão são associados, respectivamente, a uma incidência maior desse quadro. E também um outro ponto interessante a se pensar é que, normalmente, os pacientes oncológicos já têm uma idade mais avançada. Então, embora, é claro, existam jovens, crianças, bebês que tenham câncer, a maior incidência na população em geral é em pacientes com mais idade. E isso torna, inclusive, o manejo da catexia mais difícil, porque a gente tem aí um quadro que pode estar com o comitante, pode estar ao mesmo tempo que a sarcopenia. Então, nós vamos tentar entender as diferenças desses quadros. A catexia, ela é diferente da sarcopenia, no sentido que a catexia está sempre associada a uma doença de fundo. Então, pode ser câncer, pode ser AIDS, pode ser doença coronariana, como eu mencionei, várias doenças crônicas. Enquanto que a sarcopenia, ela pode estar associada à doença, mas ela pode ocorrer naturalmente durante o processo de envelhecimento, por exemplo, ou com a inatividade, ou sedentarismo. E o que quer dizer sarcopenia? É uma diminuição da massa magra. Normalmente, a gente pensa em músculo, musculatura estriada esquelética, mas também osso, a gente perde osso também. Então, no caso de sarcopenia, a gente está pensando principalmente aqui, no contexto dessa aula, em perda de massa magra no sentido de musculatura estriada esquelética, mas isso vai muito além disso. Então, o desuso, o sedentarismo, o próprio processo de envelhecimento, já causam essa perda paulatina de massa magra. E é interessante que mesmo na ausência de qualquer doença, a gente já tem, com o sedentarismo, a instauração de um quadro inflamatório, de baixa intensidade, mas contínuo. Então, a gente pode dizer, sem a menor sombra de dúvida, que o sedentarismo é uma condição inflamatória. A gente não foi feito para ser sedentário, a gente foi feito para se mexer. Então, quando você é sedentário, você já está doente, você já está inflamado em relação a uma pessoa que é ativa. E hoje em dia, a gente tem um outro fator agravante, que aqui está a ser metade em alemão, metade em inglês, peço desculpa esse slide, mas é da obesidade sarcopênica. Então, nós temos, quando a gente pensa numa pessoa com caclicia, a imagem que vem para a gente do paciente, é um paciente mais terminal, então, aquela paciente que já perdeu muito da massa magra, inclusive também da massa gorda, então, aquela aparência mais esquelética, de realmente doença que tem um impacto, inclusive, emocional e psicológico muito forte. Mas, no entanto, mais e mais a gente se depara com pessoas que perderam uma grande quantidade de massa, tanto gorda como magra, mas ainda são obesos, porque a gente tem uma incidência muito grande de obesidade. Então, a gente não deve pensar em caquético, a pessoa que está caquética, de uma pessoa necessariamente muito magra. Uma pessoa bastante obesa pode já estar no processo de caquexia, e isso é uma coisa a se pensar bastante nos dias de hoje. E como que a gente pode perceber que há ou caquexia ou sarcopenia? Se a gente está tendo perda de massa magra, que é o que vai caracterizar essas duas cações, a gente tem também uma perda de funcionalidade no músculo. Então, a gente perde força. E a gente perde força e função. Então, isso aí é muito mais importante hoje em dia do que a gente pensar em quantidade de músculo total de uma pessoa. Se a pessoa percebe diferenças na função, tem dificuldade, por exemplo, de levantar da cadeira sozinha, começa a ter cansaço, não consegue caminhar mais, né? Essa debilidade física, ela está muito mais associada a esse problema, tanto da caquexia como da sarcopenia, do que a própria perda de massa magra. Ou seja, o músculo, ele não está... Ter menos músculo não significa que ele seja necessariamente menos funcional. Mas quando a gente perde a função, é mais grave do que quando a gente perde a massa muscular. E é diferente em homens e mulheres esse processo. Então, isso é uma coisa bastante interessante para a gente abordar também. As mulheres perdem de uma forma mais uniforme ao longo dos anos, conforme a idade vai avançando. A partir dos 60 anos, na verdade, a gente já começa a perder bem mais cedo, 35, 40 anos, a gente já começa a ter uma tendência, ainda mais os sedentários, de perder massa magra. Mas quando a idade vai avançando, a gente pode perceber que se a gente olhar aqui entre 65 e 69 anos, a sarcopenia é igual para homens e mulheres. Mas se a gente for avançando, a gente vai perceber que para mulheres e homens, esse padrão de perda de massa magra é diferente. Então, a gente tem que para os homens, eles vão perder muito mais abruptamente quando forem mais velhas. E as mulheres têm algo que é mais progressivo na terceira idade. Então, esse é um lado importante da gente pensar, quando a gente pensa também no paciente oncológico. E uma outra coisa bastante interessante que tem sido dita hoje em dia, é que muitas doenças têm um pior desfecho quando a gente tem menos massa magra. Então, não é só o câncer, mas qualquer outra doença que a pessoa tiver, se tiver pouca musculatura, vai ter um desfecho pior. E isso é uma associação direta. Uma das coisas que chama a atenção é, por exemplo, a cognição. Então, é muito comum, e aqui vocês podem ver, aqui sem sarcopenia, antes de sarcopenia, e aqui já a sarcopenia instaurada, a pessoa normalmente tem a sarcopenia concomitante, paralelamente a uma perda cognitiva. Então, até para isso, a coisa é importante, manter a massa magra, então vai nos ajudar a ter um melhor desfecho se a gente tiver uma doença, e também a ter uma melhor cognição, ou seja, uma capacidade de raciocínio, memória, memória, esse tipo de coisa. Gostaria de perguntar alguma coisa? Eu gostaria de perguntar, será que aí, então, a gente poderia, existem estudos correlacionando isso, a, por exemplo, doenças como Alzheimer? Pacientes que têm essa perda maior, têm uma predisposição, uma prevalência maior? Existe, existe sim, porque, na verdade, hoje em dia, por exemplo, a Sociedade Europeia de Nutrição e Metabolismo colocou bem claramente na sua posição no ano passado que a quantidade de massa magra, a funcionalidade da massa magra estão diretamente relacionadas a todos esses aspectos cognitivos, a neurodegeneração, então, quanto mais sarcopênico você é, mais facilmente você tem perda de memória e essas doenças neurológicas em geral. Então, sim, né? É claro que aí é uma série de coisas que estão envolvidas, porque isso está envolvendo... Outros fatores associados, né? O hábito das pessoas, a própria forma de viver, se a pessoa se estimula, se não se estimula, esse tipo de coisa, né? Não é uma relação simples, né? E, nutricionalmente, é possível fazer algumas intervenções que ajudam no combate tanto da sarcopenia como da caqueccia. Por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem menos vontade de comer carne, menos vontade de comer proteína. Isso se deve a muitos aspectos fisiológicos, mas, por exemplo, uma determinada quantidade de proteína que eu ingiro na minha dieta, se eu sou mais jovem, aquilo vai me provocar saciedade por um menor tempo. A pessoa vai ficando idosa e aquela quantidade de proteína faz com que a pessoa só tenha apetite um tempo muito depois, né? Então, por exemplo, o fracionamento de proteína na dieta de pessoas idosas e pessoas com câncer é muito importante. Na verdade, para o paciente de câncer, né? Que não pode, inclusive, se ele ainda tiver o tumor, se não tivesse exisado o tumor, a ingestão de grandes quantidades de carboidratos não é recomendada. Mas proteínas são necessárias e aí existem alguns aminoácidos que, além de serem proteína, né? Que eles são aminoácidos, mas além de fazerem parte da construção das proteínas no nosso corpo, eles também, eles citam uma reação molecular que faz com que a gente seja mais capaz de fabricar músculos, né? Entre eles, por exemplo, a leucina. E a leucina é uma proteína bacana, perdão, um aminoácido bacana para a gente usar. E o exercício físico, então, é o mais forte contribuinte para a manutenção da massa magra e da sua funcionalidade, tanto na cateicia como na sarcopenia. Então, se a gente olhar grandes estudos, né? Essas meta-análises que pegam inúmeros trajes, inúmeros estudos, coortes que foram feitos, a gente percebe que o que há de mais potente na inibição da perda muscular, quer da idade, quer da doença, é sim a atividade física. E a gente pode olhar isso em nível molecular, como está, por exemplo, nesse slide, e nós não precisamos entrar em grandes detalhes, mas, por exemplo, proteínas musculares, como a mioglobina, o exercício aumenta, a capacidade oxidativa do músculo, ele também aumenta, então o músculo consegue obter energia mais facilmente. Fala, Camila. Passa uma pergunta. Com relação ao exercício físico, existe algum exercício físico que é mais benéfico para essa população? Alguma coisa que fez essa correlação? Nós vamos falar um pouco sobre isso no momento em que a gente vai tentar justamente distinguir a sarcopenia da catexia, porque daí, para cada dessas populações o exercício é diferente. Então, esse slide parece um pouco complicado, mas a gente vê aqui do lado direito tem essa parte, que é a sarcopenia que, então, normalmente vai ser resultante ou do envelhecimento ou da inatividade física ou sedentarismo, certo? Essa sarcopenia, então, ela tem, vamos dizer, um elemento menos patológico do que a perda de músculo, a perda de massa magra que está aqui na catexia. A catexia, então, ela está, como eu falei anteriormente, associada a uma doença adjacente. E a diferença, quando a gente pensar, vamos supor, olha, eu estou perdendo peso muito rápido, eu vou pensar em sarcopenia e não sarcopenia, porque a diferença principal é a dinâmica desse processo. Na sarcopenia, a gente tem uma inflamação já, que é contínua, mas é muito baixa. Então, você vai perdendo ao longo dos anos aquela musculatura, né? Então, a partir de 35 anos, mais ou menos, você já começa a perder massa magra, ganhar massa gorda. Então, isso já é uma diferença importante, porque quando você tem sarcopenia, perda de músculo com envelhecimento, você perde músculo, mas você pode não perder peso. Você pode ganhar peso até. A gordura vem no lugar do músculo. Na caquexia, você está perdendo músculo e gordura. Então, você perde peso efetivamente. Então, a caquexia, ela é diferente, nesse sentido, em que a gordura não vai ser poupada, ela também vai embora. Outra diferença entre sarcopenia e a caquexia é que a caquexia é um processo muito mais rápido, pode acontecer em meses, semanas até. Então, é possível, a gente já viu pacientes que perdem 40% da massa corporal em menos de dois meses. Então, essa progressão é muito diferente, é muito mais dinâmica na caquexia. E a pessoa pode tentar comer, pode tentar, e o alimento não é suficiente para que ela retorne. Porque na sarcopenia, se a pessoa se forçar a comer, ou se ela receber os nutrientes inadequados, você consegue reverter isso até com nutrientes. A caquexia não existe nutriente que reverta, não existe nutriente conhecido que reverta. Porque na caquexia, não é que você não tenha as calorias que você precisa para fazer seus processos. Na caquexia, o problema é que o seu corpo não consegue usar as calorias. Então, cada compartimento, cada órgão, tem dificuldade de usar aquele substrato energético para obter energia e realizar suas funções. Então, isso é uma diferença muito grande entre caquexia e sarcopenia. Porque provavelmente junta o hipermetabolismo com o altíssimo grau de inflamação. Então, a inflamação é muito maior, né? Ela também é sistêmica, ela atinge mais compartimentos, inclusive na caquexia a gente tem inflamação no sistema nervoso central, alta, então até a parte de apetite, controle do apetite, fica alterado. alterado, né? Então, saciedade, apetite, tudo isso fica alterado. A ferição da composição corporal que é feita pelo hipotálamo também está perdida. Os ritmos biológicos, então, sono, esse tipo de coisa, também fica perdido. Então, é bem diferente uma situação da outra, né? Agora, essa história do hipermetabolismo, ela é um pouco controversa, porque na verdade, se a gente pensar, demanda nutricional, demanda energética, não nutricional, demanda energética de um tumor é bem inferior ao de um feto que está em crescimento. E a mãe, né? A grávida não vai perder o peso da mesma forma. Uma outra coisa que falam é que na caquexia você tem browning, o tecido adiposo. Então, você teria, vamos dizer, a utilização de energia pelo próprio tecido adiposo. Mas isso é muito visto em animais, não tanto em pessoas. E aí, o que acontece? Uma vez que a pessoa tem câncer e ela pode ou não ter caquexia, essa é a pergunta que a gente faz. Por que que algumas pessoas com o mesmo tipo de tumor, no mesmo estadio, tem ou não caquexia? Vão ou não perder peso? Perder peso, nesse caso, é um problema, porque a gente vai ter um aumento da morbidade da doença, da mortalidade da doença, a gente tem dificuldade de aplicar os tratamentos químio e radioterápicos, porque a pessoa já está debilitada, a qualidade de vida da pessoa realmente fica reduzida, e a caquexia pode ser responsável direto por até 40% de todas as mortes atribuídas ao seu campo. Então, quando não é um órgão vital, quando não é uma obstrução, a caquexia é o vilão aí no caso. Mas por que uma pessoa tem e a outra não tem? Até hoje em dia não se sabe isso direito. Nós temos um trabalho lá no laboratório da minha aluna Joana, que é até aquela que estava lá para o Prêmio Nobel agora no ano passado, ela viu que os tumores das pessoas que tenham não-caquexia, o mesmo diagnóstico, o mesmo estadio, tem um perfil de secreção diferente, de citocina. Essas citocinas são como se fossem uns hormônios que vão afetar os outros órgãos. Então, parece que o tumor em si, mesmo do mesmo diagnóstico e no mesmo estadio, ele pode ter características diferentes que possam levar a pessoa ou não até a caquexia. Mas a caquexia é muito mais complexa do que a sarcopenia, né? Então, ela vai afetar a nossa ingestão calórica, como a gente falou, ela vai dificultar a absorção de nutrientes no nosso intestino, vai causar náuseas, ela causa esse caos metabólico em que a gente não consegue usar substratos energéticos para fazer as funções dos órgãos, né? a gente perde então músculo, a gente perde força, a gente tem fadiga, ela também tem um componente endócrano muito alto, então, assim, ela afeta todas as nossas glândulas endócranas e também o sistema nervoso central e periférico. E o que a gente sabe que subsidia essa caquexia é a inflamação crônica, né? Que pode ser tanto sistêmica como central. Como eu falei pra vocês, até o cérebro está inflamado nessas pessoas. A gente tem feito uns estudos com tomografias de cérebro e a gente vê muitas diferenças morfológicas até no cérebro dos pacientes caquéticos. Então, a caquexia é uma doença sistêmica, ela afeta todos os sistemas que vocês podem ver aqui nesse slide. O tumor está no centro, mas tudo, o fígado está contribuindo pra isso, o osso, o intestino, hoje em dia a gente sabe também que a microbiota é diferente nos pacientes caquéticos e é mais um ponto onde o exercício atua. Então, assim, é o corpo todo. Por isso que um remédio, pra se achar um remédio, há uma dificuldade, porque a mesma coisa do Covid, não está funcionando só no pulmão o Covid, ele está em todos os órgãos. A mesma coisa na caquexia, do canto, que eu tenho essa inflamação. E aí nós temos esses nossos, que são os nossos colaboradores, na Europa, na América e aqui no Brasil. E a gente, pra falar um pouquinho de exercício, não sei se vocês querem fazer alguma outra pergunta antes de eu falar rapidamente do exercício. Eu acho que pode ir. Acho que tem uma pergunta que seria interessante perguntar, as formas de diagnóstico da caquexia associadas ao câncer, quais seriam essas formas diagnósticas? Então, ela é muito subdiagnosticada, na verdade, na clínica é difícil o médico pensar nisso, né? Quando há uma perda de peso muito pronunciada, o médico fala, ah, vamos dar um suporte nutricional. Só que, como eu falei pra vocês, esse suporte nutricional falha. Então, o paciente deve pedir pra ser apalhado em função muscular, né, e inflamação. Porque existe uma medida simples e barata que é feita na clínica, que é a proteína ser reativa, que é indicativo de inflamação. O paciente quando tem câncer tem um pequeno aumento da proteína ser reativa na circulação. Mas quando ele é caquético, mesmo quando ele tá começando a caquexia, ele já tem essa proteína ser reativa numa concentração muito mais alta na circulação. Então, isso é um marcador bacana. A quantidade de hemoglobina reduz, a quantidade de albumina reduz. Então, o que a gente faz? A gente vê se a pessoa teve perda de peso, ela pode relatar, mas isso realmente nem sempre a gente consegue detectar no começo. Mas quando a gente olha a razão, a gente faz uma conta entre o que tem dessa proteína ser reativa e o que tem de albumina ou hemoglobina, a gente consegue perceber melhor que ali tem alguma coisa estranha. Uma outra forma de ver também é neutrofilia. A pessoa caquética normalmente tem neutrófilos na circulação em muito maior número do que em fósseis. Então, se chama Glasgow Probiotic Score que também funciona razoavelmente para isso. Mas não existe um protocolo que todo mundo adote, porque os sintomas da caquexia pariam de uma pessoa para outra. E normalmente você consegue ver ela já bem instalada. Pegar ela antes nesse momento de pré-caquexia é que é o difícil. Por isso que eu acho que essa proteína reativa pode ser útil. Hoje você acha que os profissionais estão com essa dificuldade de entender a diferença de uma para outra para poder fazer o diagnóstico? Eu acho que eles nem sequer se preocupam normalmente com isso. Eles vão cuidar da doença em si. Se é tumor, então vão inibir o crescimento do tumoral, vão inibir limitada. Mas a maior parte das pessoas deixa de olhar aquela pessoa como um todo. Na hora que eles têm que estar vendo uma perda de peso, ou seja, quando o médico é consciente e fala assim, mesmo que ela seja ainda quente, um pouquinho, o médico fala, bom, vamos dar suporte nutricional. Mas esse suporte nutricional não é suficiente, como a gente falou. Então, realmente é necessário olhar isso antes e tomar algumas atitudes, entre elas manter a pessoa ativa. Isso aí, como eu posso dizer para vocês, é o que até hoje tem os melhores efeitos. E aqui, eu vou dar um exemplo justamente disso para vocês. A gente tem um modelo de tumor em ratinhos, e já tem os ratos sedentários e os ratos treinados que tem o tumor. Esse é um tumor grande que chega até 20% do peso do rato. E a gente olhando aqui, a gente vê o tumor do rato sedentário e esse é o tumor do rato que você exercitou por seis semanas, cinco vezes por semana. E não é muito. Eles exercitam 15 minutos por dia. O tamanho, às vezes a gente não consegue nem achar mais esse tumor no rato. E por que isso acontece? Porque se vocês olharem aqui nesse painel, a gente tem o tecido adiposo para o ratinho, e essas bolinhas todas que estão aqui são núcleos de células imunológicas que estão infiltrando o tecido adiposo e fazendo com que esse ambiente seja inflamatório e libere fatores inflamatórios, citocinas inflamatórias e cosenoides para a circulação. No animal treinado, essa infiltração não acontece. Quando a gente olha isso no tecido adiposo, isso fica muito claro. Quando olha no fígado, isso fica muito claro. para o sistema nervoso central, todos os órgãos do animal que faz exercício deixam de estar inflamados. Em deixando de estar inflamados, eles conseguem, o órgão consegue restabelecer seu metabolismo energético. O exercício tem uma ação muito robusta sobre o câncer, no sentido em que ele está melhorando a condição geral do paciente, mas também ele tem um efeito sobre o tumor. Então, nós podemos olhar aqui nesse quadrinho o tumor de um rato sedentário e de um rato treinado. Às vezes, a gente não consegue nem mais achar o tumor do rato treinado. Esse é um tumor muito grande, pode chegar até 20% do tamanho do animal. E depois do exercício, que são seis semanas caminhando em esteira, 20 minutos por dia, durante cinco dias por semana, a gente tem essa redução muito importante do tamanho do tumor. E isso se dá ao mesmo tempo que existe uma redução da inflamação por todo o corpo. Então, aqui do outro lado, a gente tem um exemplo do tecido adiposo. Essas figurinhas mais escuras aqui são células infiltrantes imunitárias da tecido adiposo, mas elas estão presentes também no fígado, por exemplo. E quando a gente exercita um animal, que não é um animal treinado, elas deixam de estar aqui. Então, existe uma muito menor secreção de fatores inflamatórios por causa do exercício e isso acontece ao mesmo tempo que o tumor diminui. A gente não sabe se é ovo ou galinha ou o que acontece, mas o exercício afeta as duas coisas, tanto a inflamação como o tamanho do tumor. E com o resultado que nós tivemos em vários órgãos dos animais e no sistema nervoso central dos fatinhos com o tumor, a gente foi então liberado, a gente recebeu uma licença para poder trabalhar com pacientes do hospital universitário lá da USP. E aí, eu vou tocar na pergunta que vocês fizeram. Qual o tipo de exercício mais interessante aí? Para a sarcopenia, o exercício de força, ele é bastante efetivo, porque, então, o que é um exercício de força com peso, A pessoa faz peso, faz elástico, pode até fazer com o próprio peso, tipo um pilates, uma coisa assim. Porque, na verdade, esses exercícios de força, eles são os maiores indutores de hipertrofia muscular, ou seja, eles realmente aumentam todas as vias de agregação, de colocação de proteína no músculo. Então, eles são bons para isso. Mas, o que acontece? Primeiro, normalmente, o paciente caquético é sedentário, então, ele também não vai fazer peso pela primeira vez, a chance dele se machucar é muito grande. As articulações são fragilizadas na caquetexia. A intensidade desses exercícios de peso tende a ser maior, então, também há problemas cardiovasculares relacionados à caquetexia que não justificam a utilização desse tipo de atividade. E, sempre se imaginou, né, na verdade, que esse tipo seria bom na caquetexia, a utilização de peso, mas a gente pensou de outra forma, a gente pensou que o exercício de longa duração e intensidade sub-máxima, como é o de endura escorrida, caminhada, natação, num ritmo agradável no qual, por exemplo, você consegue conversar quando você está caminhando ou trotando, né, esse exercício ele já é reconhecidamente indutor de uma redução do quadro inflamatório, então, ele é usado para pacientes que têm doenças cardíacas, ele é usado para diabéticos, e a gente pensou, olha, ninguém não usou isso na caquetexia social da alcântara, vamos ver se isso funciona, a gente começou também, né, com essas pisteiras no HU, uma intensidade submáxima, cada paciente tinha seu próprio personal trainer, vamos assim dizer, e o que a gente conseguiu ver é que todos os parâmetros que a gente estudou nos ratinhos, que estavam alterados pela atividade física, também foram alterados nos seres humanos, então, as pessoas, aqui são alguns gráficos que mostram que o verdinho é o paciente caquético, que ele também vai treinar por seis semanas, no mesmo protocolo que a gente fazia com os ratinhos, e ele tem grandes ganhos na capacidade pulmonar, ele diminui a taxa de batimentos cardíacos, que é uma coisa que o caquético tem mais alta do que a pessoa normalmente, ele consegue também, da mesma forma que uma pessoa controle, que não tem doença nenhuma, ou que não está perdendo peso, chegar no mesmo desempenho esportivo que essas pessoas. e aí, quando a gente vai medir aqueles marcadores de caquexia que eu mencionei para vocês, a gente vê que na sexta semana, olha o que acontece, isso é totalmente modificado, então, aqui é o exercício sendo realizado, o verdinho é o paciente caquético, esses aqui são o controle que não tem câncer e um que tem câncer mas não perde peso, que é mais parecido com o controle. E a gente pode ver que aquela proteína serreativa que eu mencionei, que é o marcador de inflamação, cai ao longo dessas seis semanas e fica dentro do que o controle tem. Da mesma forma, a albumina do plasma, a proteína super importante no nosso organismo, está reduzida no paciente caquético e no final do protocolo de exercício ela está recuperada num nível de paciente normal, ou de um sujeito normal. E aí a gente faz também medidas de composição corporal nesses pacientes. Então a gente utiliza, são várias formas que podem ser adotadas para fazer isso. O melhor padrão, o padrão ouro para isso é o DEXA, que é uma espécie de um raio-x de baixa emissão, então não tem uma radiação importante ali do paciente, mas que mostra todos os componentes do corpo. Mas também pode ser feito, pode ser visto isso pela tomografia, inclusive pela própria tomografia que o médico pede para olhar o tumor, o tamanho do tumor que ele faz químio ou não. O que a gente percebe, tanto pela tomografia como pelo DEXA, é que existe uma redução da perda da massa magra depois do exercício. E uma coisa importante, que é, lembra que a gente falou que a função do músculo, a capacidade do músculo em desempenhar a contração, ou seja, a sua função mesmo, estava prejudicada no caquético. Nesse caso, o que acontece? a gordura que é mobilizada no exercício de pouso no paciente caquético, ela vai parar dentro do músculo. E aí o músculo fica ruim, ele não tem, ele perde sua função, ele fica fragilizado. Quando a gente faz exercício, diminui essa gordura intramuscular, como vocês podem ver nesse gráfico daqui. Então, isso também é uma outra forma ao exercício, faz o músculo voltar a ser funcional. essa é uma imagem do Dex, é esse aparelho que eu falei pra vocês, que é o densitômetro, que, por exemplo, o pessoal usa pra ver densidade óssea, quando a gente vai fazer exame de menopausa, esse tipo de coisa, é esse aparelho, só que ele aí é arrumado pra fazer o corpo todo e todo tipo de massa. A gente pode perceber que esse paciente caquético, não só ele deixa de perder massa, como ele até ganha. A gente vê ganhos de até 6% nesse paciente em massa magra, 6% de massa magra, ou seja, em vez de perder, ele tá até ganhando um pouquinho. E um outro lado que o exercício funciona, e esse é o meu último slide, é que também, quer dizer, ele funciona também no sistema nervoso central, a gente fez uma análise muito abrangente disso, mas uma outra coisa que a gente tem visto também é que a microbiota intestinal, que tá muito na moda estudar isso, falar nisso, então a gente toma iogurte com isso, com aquilo, pra modificar a microbiota, a gente sabe que o exercício também modifica a microbiota. E na microbiota dos nossos pacientes tratados, ela fica completamente alterada e muito mais parecida com aquela dos sujeitos que não tem cansa. O exercício, ele é, ele é, vamos dizer, tão abrangente em sua capacidade de alterar o organismo, tão sistêmico mesmo em seus efeitos, que até os micróbios do nosso intestino são afetados. A recarquicia ou a sarcopenia seria o dexa, ultrassom também é utilizada, doutora Marília? O pessoal tem que usar o ultrassom porque é mais acessível, o dexa é um aparelho mais caro, até bem impedância, tem algumas que tem mais eletrodos, por exemplo, oito eletrodos também, são utilizáveis, você tem adipômetros, esse tipo de coisa, mas assim, o dexa é realmente padrão ouro, porque daí você consegue ter uma ideia. A tomografia também mostra, que a tomografia você consegue ver se o músculo está infiltrado de gordura, porque fica atenuada a transmissão ali na tomografia, fica mais claro na imagem da tomografia. Então o melhor, a questão mais padrão ouro, como a Camila falou, seria juntar os aspectos céricos, então avaliar proteíncia reativa, albumina e outros marcadores, junto com esses exames de imagem, aí seria que vocês têm condições de fazer lá no laboratório, né? Até eu acho que vou pegar um gancho... Oi, pode... Não, por favor, continue aí, depois eu falo. Não, é assim, querendo saber, assim, que existem várias, a doutora está envolvida em várias linhas de pesquisa, né? No Brasil, no exterior, com muitos orientandos, né? De diferentes áreas, então quantas pessoas estão envolvidas agora nas suas linhas de pesquisa relacionadas ao câncer e quais seriam, assim, agora essas linhas mais interessantes e os resultados, né? Quais seriam os resultados, se são promissores, o que que... Poderia falar um pouquinho desses aspectos? Diretamente no meu laboratório, eu tenho 20 alunos, cerca de 20 alunos entre pós-doc, né? Que já não são mais alunos, são pesquisadores, são os quatro no momento, aí temos alunos de doutorado, a maioria, alguns de mestrado são duas no momento e vários de iniciação científica, porque a gente acha muito importante também que a pessoa na graduação faça. Nosso grupo é muito multidisciplinar, porque como eu falei, eu gosto desse olhar múltiplo sobre o problema, então a gente tem professores de educação física, a gente tem nutricionista, a gente tem médico, a gente tem veterinário, a gente tem biólogo, enfermeiro, vou esquecer de algum aqui que vai ficar bravo, mas tudo bem, a gente tem, vamos dizer, na área de biológicas, um leque grande de colaboração. Então, esse é o grupo pequeno em si. Vamos olhar o copo cheio da questão da pandemia. Nunca se falou tanto sobre exercício físico, sobre a necessidade de se manter ativo, então isso eu acho que também é um legado que a gente não está vivendo só a epidemia de covid, a gente vive a epidemia de sedentarismo, a epidemia de obesidade, de sobrepeso, e eu acho que isso talvez seja um legado, porque muitas pessoas estão falando, chamar a doutora aqui para falar disso, de sarcopenia, de exercício físico, eu acho que é uma inspiração para nós que somos fisioterapeutas, a gente trabalha diretamente com essa população oncológica, que já tem essa questão a mais de fragilidade, e a gente espera que realmente isso seja uma grande contribuição, uma grande inspiração para que as nossas colegas e todo mundo vejam que tem pesquisa aqui que podem se associar, podem trocar ideias, podem surgir novas linhas de pesquisa que podem com certeza acho que agregar e fazer crescer a ciência. Eu acho, é como você falou, essas circunstâncias atuais mostram a importância da ciência, a gente pode morrer, pode nunca mais ter uma vida normal sem a ciência, então isso é o número um. Segundo, eu acho, o brasileiro pode ter vários problemas, mas a gente tem criatividade, então eu percebo, ao longo de todo esse tempo da minha carreira, eu percebo o quanto a gente tem mais de criatividade, mais disposição de trabalho do que meus colegas estrangeiros e seus grupos. E assim, uma outra coisa que eu acho importante dizer é que às vezes as pessoas falam na USP eu não vou porque na USP é muito difícil, as pessoas se intimidam com diploma, com nome, mas não, o vestibular é uma coisa que realmente existe e que não vai deixar muitas pessoas entrarem na USP, mas a pós-graduação ela é muito mais aberta, então as pessoas podem fazer estágio já na graduação, podem fazer pós-graduação, não deixem de ter esse estímulo, de quererem ser cientistas, porque é uma delícia. Doutora Marília, muito obrigada pela sua participação hoje, pelo seu carinho, pelo seu tempo, que a gente sabe que ele é extremamente precioso, a gente, como a Tênia falou, a gente está extremamente honrada com a sua participação, com essa conversa, e se você pudesse resumir tudo o que a gente falou hoje, da importância do exercício nessa população. O que você falaria para nós, para deixar uma mensagem aqui para finalizarmos? Eu acho assim, que o exercício, eu brinco com os meus alunos, é de unha cravada a câncer, ele é importantíssimo, então, faça exercício para não ter doenças, faça exercício para não ser um inflamado crônico, como eu falei, o sedentarismo é uma doença. É um inflamado crônico. Porque se você é um inflamado crônico e você vai avançando na idade, a doença vai vir mais facilmente, você pode ser sedentário com 18 anos e não está acontecendo nada, quando você tiver 40, 50, 60, você vai ter muito mais chance de ter doença. E se você ficar com alguma, se você tiver uma doença crônica, não se deixe de mover, entende? Vá fazer exercício, se mexer é muito importante, se mexer é muito importante, existe sempre alguma coisa gostosa para a gente fazer, você pode não gostar de correr, você pode não gostar de nadar, você pode não gostar de lutar, mas daí você pode dançar, você pode fazer um pilates, qualquer coisa, porque tem um aspecto psicológico também muito importante aí. Então, o exercício, como a gente vê no ratinho, funciona por ele mesmo. Eu estou imaginando aqui que o ratinho não tem um efeito psicológico de felicidade com o exercício, porque ele está sendo obrigado a se exercitar por nós. Mas, para a gente tem isso também, para a gente ter atenção, a gente se sente empoderado, a gente se sente capaz, forte. Então, a gente se soma a todos os efeitos fisiológicos super benéficos, vocês viram o tamanho do tumor reduzindo só com exercício, isso acontece nos pacientes também. E aí, nesse outro lado, de sociabilização, de empoderação. Reintegração, né? Ele reintegra muito o paciente. Com o Covid, agora a gente não pode fazer coisa fora? Vamos fazer coisa dentro de casa, vamos mexer, né? Sim. E aí, Abertura